Prontos, então eu vou beber o que é? Obviamente que eu vou beber aquilo que vocês sabem que eu gosto Que é uma bebida energética genérica Porque não há marcas Marcas, se vocês quiserem Tenho meu e-mail Tá bem? Senão vai ter que ser assim Vou ter que tapar com a minha máscara de cor de rosa Prontos Profissionalismo Cacetada Cacetada Ei cum caraco, tanto bicho Jajujem, jajujem Toma lá, ninguém morre aqui caraco Nem pensem, estou sem estamina Então Vou estar com armadura Não vale Que caceta cacetada nos cordos Espero que curtas da stream Toma Morre Para ganhar vida tem que matar bichos Que eles dropam vida E cum caraco, não, não, não É um sniper, é um sniper Toma, patada na boca Outra Tau Patada na boca Recupera, 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 recupera Riii Fuck Morri O que temos aqui? What the fuck Ah, que bizarro What the fuck Ele morreu Sim, que passada algum tempo ele morre Ok Eu tenho medo que apareça aqui algum bicho O que é que eu disse? É sempre a mesma coisinha Ainda por cima é um explosivo Cum caraco Não é, se joga mal Mas acho que com o teclado de rato eu consigo reagir melhor Ok, até já amor Toma O que é que aconteceu? What? Que ele ficou preso nele Ele disse que ele ia fazer um novo setor só para explorar o... O slides Basicamente é o powerpoint versão máquina Porque antigamente crianças não existia powerpoint nem computadores Então usava-se um projetor de slides Era giro Ou como é que se chamava? Eu não me lembro do nome Mas eles davam um nome engraçado A status Exatamente Tom lindo Tom, Tom, Tom Isu What the fuck? Eu atirei-te isso na fuça e tu não f... Hummm Rápido, 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 rápido Boa Temos tudo Só não temos um baguete Baguete já é vaca Já é boa, enganei-me Mas ele deita leite Opa Honestamente sou tipo um visitante Vocês fazem tudo e eu fico a ver Claro Claramente Não, és o estagiário Mas eu consegui tudo só para apanhar madeira da lei Carago Olha, quitas, esta é para ti É pá, peixe na mão, estás como ao outro, queres escamar o robalo? É, se calhar Quero, quero muito Um nome agora para este porco É o porco-porco Peppa Peppa Peppa, já, boa Que anda Peppa 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 Não, não, é só Peppa mesmo Porca já é ela Prontos Eu vou mostrar agora Esta é a imagem Esta é a imagem Que o baguete tem como Como um webcam Coisa linda Eu no meio No meio do mato Quedas com uma pá Com uma enxada Ganda PNG bem feito Lindo Eu estou coltando Aconteceu isso Oh, bolas das horas Qual é a cena aí? Pá, estamos aqui no Stardew Valley Já estamos no segundo ano Na vez, estamos a farmar, bro E literalmente Estamos a farmar Mas nós não precisamos ser multifacetados Tipo, cada um pode ser bom em alguma cena Quanto mais melhor, sempre ouvi dizer Em nenhum de nós é bom na cama Porque nós não conseguimos ter um FUQUIN' FILHO Carago, que nojo 5% Como é que está? Yey, nós podemos não regar Diz de chover a melhor coisa de sempre Olha, assim Assim de certeza estão todas regadas Epá, eu já não confio Não, agora eu passei e dizia Plantações não aguardas Uma Estava protegida Eu parteava com alguém Isto é a cara de um homem Que tem uma plantação bastante grande No Stardew Valley E que por não conseguir colocar sprinklers Para regar automaticamente Tem que regar manualmente Resultado Sempre que nós tentamos regar tudo Falta sempre a porcaria de um crop É sempre um E temos de estar meia hora à procura de E vi uma gajosa Ah, vocês estão aí todos A fechar o dia de São Valentim Vocês sabem que isso é É tudo marketing É tudo marketing E eu Moça Moça Pera White King Moça Não precisas esconder Não há problema Estás frustrado Eu também estou Por favor Vem calma Partei já a madeira de leipo Ai Jesus o nosso dinheiro Fauny já Parece que não fiz nada Não Fauny Muitas? Não, vamos cá pobres Depois temos que ir para o meio da rua Para alimentar os nossos Ferraris Tô a regar a caixa A ver se a caixa cresce A caixa Com certeza Mas o que é isso da caixa? Tareta A caixa de venda Para ver se inflaciona os preços Isso é Não é bom Estamos com um beira Estamos com um beira Azar Epá, é a minha vida Basicamente Principalmente amorosa Ha ha Piadas Vou chorar Não Oh, tanto o Triggy 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 Dá-lhe Triggy Dá-lhe Vamo Dá-lhe Ah 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 Isto Eu vou chorar Eu vou chorar Prontos É agora que choramos O melhor disto O melhor disto Vai ser contigo Não para cima O melhor disto Vai ser contigo É um dia de chuva Ah Ai Ai Eu vou agradecer Sei lá Um Deus qualquer Jesus Vou agradecer Um Deus qualquer Jesus A minha vai servir Regar isto Sai daí E sabem qual é que vai ser o maior problema É que nem vai ser energia Vai ser teres de buscar água Ia Alves temos um poço Várias vezes Peraí Tá tudo Peraí Vou ao computador Calma 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 Olha Um não aguado Um Agora onde é que isso está Eu não consigo porto neto Pois Mas ele funciona bem Tipo Obviamente com o Wi-Fi Que eu tenho em casa 5G Para criar cancros E covids Como dizem muita gente Devia ser indiferentes E acho que mais alguém Agora vemos a do Quintas Vocês chegam em outros youtubers Tu que achei seu Sim Razer Razer Tu diz-me seguir a mim Por exemplo Olha que bom Chegas lá Segues-me a mim Também sou youtuber Mais ou menos Mas show É o que dá Hoje eu vou começar logo Coiso Tenho que testar o som O volume Carago Deixa-me estar moço Parece um Totoro Temos aqui um Totoro Versão dos chineses E que fumou alguma coisa Muito boa também Medo Ok O Nathan está à nossa espera Nathan Drake Oh Ele disse que sim Que anda gajo Que anda crossover Entre jogos Relacionados com o Playstation Este é um casting Oh carago Casting para Para o Big Brother Jesus Big Brother Kids Ok Agora vamos colocar isto Lembras-te? É como se fosse uma coroa Não É um medidor de sensor Hora da festa Vou buscar a cerveja Rapazes Fecha a especial As meninas Tratem das velas E Jodie Tratas da música Vamos à loucura Eu não me lembro Quando é que este jogo foi lançado Mas eu não me lembro Quais foram os gostos Desta altura Estou lixado Vou ter que escolher uma música O que é que vocês ouviam Em 2012 12 13 Principalmente as intros de Minecraft Do Ferromonas Que foi de onde eu vi esta série Que coisa linda Está lindo Quintas antissocial em ação Não é isso Fauna Eu não confio no gajo O gajo até parecia porreiro Mas Já sabem o que é que os gajos querem Dinheiro para comprar jogos na Steam Obviamente É isso que eles querem Não é? Eu acho pelo menos Não sei E aí Divertido Não me sabia porque é que gritas Também não precisavas de ter dito isso A reparar nessas cenas Fazer uma live stream De 24 horas Por causa do meu aniversário Para vocês darem-me dinheiro Preparar a lição da Fauny Já estou preparado O meu evento Para o aniversário da Fauny É O nome dela Fauny Traumatizar Portanto Bugou-se tudo o jogo Jesus Acho que foi-te falar Traumatizar a Fauny Acertou-me Quem foi o boia? Ah já boiou-te Ela tem em bote Vocês viram aquilo What the hell? What the fuck A cara de homem Iiii Vou usar a boca Queres café? Bem forte Sabe a merda Não te ajude a tentar aguentar este frio Não é bom É bem Queres isto? Está mal Mas por onde estou? O que é que eu posso fazer? Pau Ok O gajo vai-me ver Não Toma lá Olha Perfeito Perfeito Já foste Não 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 Ai Jesus Como é que o gajo não me viu? What the fuck Mano Estes gajos nestes jogos São todos cegos É incrível Eu adoro Os professores notam-se mesmo Que são boomers Quando começam a ter aulas online Meu É o típico É a webcam Está toda lixada Mal dá para ver E quando o meu professor descobriu Que dá para pôr No zoom Oh Nice E aí E mesmo assim falho Espera Espera Onde é que está Onde é que está Muito bem Quintas Muito bem Ah ok Gosto da maneira como ele Não é ficar parado e limpar Ah estas coisas é com água Ok É literalmente um jogo De limpar bosta E por que é que eu sou um chihuahua Poderiam ter escolhido qualquer cão E escolheram-me o mais destável Eu adoro Limpa 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 Caçado no bicho Limpa 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 Ele está a cantar a good riddance Não é mas é parecida Ok Eu adoro estes momentos O EDIZ deixa-me assim Hummm A parte do pessoal está-se a cagar Uh Nice Vou dar sorte Com isto Ai A F*** Que nojo Eu falhei o peixe Não Eu sou tão mau Anyways Sejam bem vindos Querem ver uma câmera toda lixada? Olha Tu é que está bem Olá Fauni Como é vai isso? Oh Fauni Vamos ter que sacar do batatune Daqui Ai Estou a dar mal Ha 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 Fauni Vamos ter que sacar do batatune Daqui a Algumas horas Ok Um bocado esquisito De cor Estou um bocado vermelho Parece que estou bem corado Ah ha Quando Quando a crush Passa por mim Agge naturalmente O que é que eu faço? Obviamente que eu faço O mais reasonable Tenho um ataque De Spawn Espera Ou seja Ele tentou criar aqui Uma utopia E deu bosta Hummm Atenção Todas aquelas Ship Spheres Spheres Não sei falar em inglês Mas Mas obviamente Que eu não vou estar Completamente silencioso Grandas máscaras Pois que isto é tipo Um teatro Estamos basicamente numa met... Ah, álcool Não, estavam a falar de álcool, não, não quero Ok, ao menos a bebedeira dura 5 minutos 5 minutos não, 5 segundos, ainda bem Ah, ok, quando tu tens ar Ah, ok Toma Ganda mortal que o gajo deu Eu posso desativar porque tu às vezes dás-me mais dano Que sei lá o que Parece uma mosca É o robô que faz, parece uma mosca Mas é o robô Ou parece alguém Há só o nariz, também parece isso O que é? Poupar balas e existem balas por todo lado Eu já vim aqui Não vim aqui A gajo até ficou colada à parede Meu Deus, que assusto Ok, anyways Eu nem falei se ele acertou ou não 3 Ah, a cara do Ronald está mesmo perfeita Cagando de puta peito Vou ter que procurar pelo chão Para ver se eu encontro mais um Que eu possa tirar foto Corpse Este aqui foi que eu tirei foto Está fazendo-me um semi-dab O que é que ele está a fazer? Meu Deus